Bem Aventurado Deus pedindo a sua ajuda Cumprindo assim a palavra de Deus Que diz, ora e sei, sem sal Para te aproximares ao Senhor E Ele lhe será Bem Aventurado é aquele Que dobra o seu joelho Pra conversar com Deus Pedindo a sua ajuda Cumprindo assim a palavra de Deus Que diz, ora e sei, sem sal Para te aproximares ao Senhor Jesus Ora e sei, sem sal Para manter o laço forte Com Deus Porque é na oração Que Deus Escuta o nosso amor E dará solução Para o nosso amor E dará solução Trai o joelho hoje dia e noite Incansavelmente Para não perder O teu foco O teu foco com Ele A tua relação mantendo Mais forte Porém O teu foco com Deus O teu foco com Deus Que Deus Que Deus Que Deus escuta o nosso amor E dará solução Para o teu foco com Deus Para manter o nosso amor E dará solução E dará solução E dará solução O teu foco com Deus